Peraí que ele está frio ainda, aquece-me o carro, aquece-me o carro! Bem, vocês já conhecem aqui este amigo, o Joca, ele já fez uns quantos vídeos comigo, já me deu muito tal-tal com o Sr. Renault 5 aqui no autódromo, eu agora quero saber a opinião do homem, que anda muito melhor que eu, aqui, o que é que ele acha do meu saco? Nada melhor que dar a opinião que ao volante! Vamos embora, Joca! Quando ele estiver quente, dá-lhe brita! Está-me a ver quando desiste um saco, no autódromo? No autódromo não! Não interessa! O interesse é aqui! Desiste aquece-me um bocadinho! Agora sou eu a andar ao lado do meu carro! Ai mãe, que borre-me tudo! Está aqui em meio, tem uma altura? Não, já lhe podes dar a brita, está bom, já está quente! Ele está habituado! Trem-me um bocadinho! Acho que é os pneus! Que agora já arranjámos o eixo, já não pode ser o eixo! Acho que é alguma jantzinha agora, ou é os pneus! Mas está bom, segue brita! Vinte só o primeiro um bocadinho! Claro, claro! Cada carro é um carro! E aí eu respondo bem! Não respondo! Se seis falcões é outra coisa, o vejo está a lidar com os seis falcões! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já estiver pronto! Hã? Já bateram né! Agora basta aproveitar a pista que já está fechando lá à frente! É isso aí. Você tá arranhando um pininho assim. É, arranho. É fisto, é? Muito bem fisto. Todo montado. Atenção. Nada de especial em termos de redução de peso. Ótimo, acerto, pois uma alta dos canais. É, não é? O gajo quando começa a gritar. Parado com o meu, estás a ver que o gajo está articulado. Já. Já. Este é um dos trancados. O que é que o gajo está? É. 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 Deu para fazer uma volta fixe. É. Não, mas já está fixe. Aqui já está fixe outra vez. É. Bateu, já. Ótimo. É. É. O cara grita bem lá em cima, não é? Lá em cima está fixe. É. 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 Muito fixe. É. 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 Estas pastilhas não tens fadiga nenhuma, meu. São muito boas, meu. Adoro estas pastilhas, meu. São as DS3000. Aqui tem até a T.E. Tem os ATE Power Disse com as DS3000 de pastilhas. Acho o carro a travar também muito fixe. Abituantes-te ao carro, se calhar conseguias fixe, agora assim há a partida. É previsível não é? Controla-se bem. Sim, faz mais esta. Esta é muito longa? É, é muito longa. Por isso é que a malta dos cabos de troca toda, vem sempre a outra mais curta. Ou seja, raramente vão à segunda, andam sempre terceira, a minha terceira sai muito fora. Quer dizer, aqui terceira ele demora muito a galgar. Por isso é que em muitas curvas vou muitas vezes à segunda. Porque o carro terceiro acaba a saber um bocadinho. Por que aquelas cenas não chegaram a perceber onde é que ainda estão do alto? Onde é que? Aquela cena com alto e transmissão? É pá, não sei, porque a transmissão não é. Às vezes faz, às vezes não faz. Olha, já não sei, toma caga. Quando há alguma coisa a partir, descobre o que era. Grave não é senão já tinha sido. É. Quando há alguma coisa a partir, já sei o que era. Porque isto, isto é que interessa. Bem malta, acho que este foi o último vídeo aqui do primeiro track day do Estoril. Andei sei lá com quantos subscritores, já lhes perdi a conta. Andei nos RX, agora andou o Joca aqui a experimentar o campo. Muito fixe. Por os vistos o homem curtiu, aqui do todo montado com rádio subwoofer e tudo na mala. É um setup bacaninho, não é? O gajo anda na rua, vem aqui e corre e é fixe. Pai, dá para curtir, dá para um gajo subter. É, não é? É fixe, meu. Só se não quiserem é bom pra você. Espero que tenham curtido deste conteúdo. Fiquem bem, um grande abraço e espero pelos próximos vídeos e próximos track days e essas próximas coisas todas. GÁS! GÁS! Vai com a rodinha no ar. GÁS! 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 É, é, não tem uma descompensação qualquer nível de travagem não. GÁS! Estás com os escapos travam um bocadinho sempre mais atrás. GÁS! A gente afina ali, pronto, mas voltas a afinar, pá, há sempre ali os cupos atrás. Trava fixe, não descompensa. Notas é impacto em coisas, até a puquear mais um bocadinho. É cup a ser cup. É barato. Não pode ser tudo muito fácil. Bem, vinhas aqui ver, já deste uma curtição, estás a ver como é que é? Um gajo, há sempre aquela curtição, um gajo lá fora anda, mas completamente tens carros aqui em pista, há sempre aquela curtição. Sim, é aí a conduzir, é um gajo que está habituado a andar aqui em outros carros, pá, nada melhor que dás uma volta, ao lado é sempre para o lado, não é? Nota-se muita diferença em altas para o meu, por exemplo, estás... Mas em baixas também notas. Nunca meto segunda. Pois. Sempre o terceiro. Bem, é box 15. É aqui? Montaio 106XZ. É isso mesmo. Já não perdeste o dia. Não. Já foi muito fixe, obrigado. Já não perdeste o dia. É assim, já está. É da centralinda 7. Troféu. A gente se conhece da linga-linga e não paga-se. Tchau. 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 Tchau.